Bom, eu vou abrir esta HQ e mostrar um pouco da arte pra vocês. Nesta HQ, iremos conhecer o Diomedes, o protagonista, e leva o nome também da história. Ele é um ex-policial, um detetive, ou melhor, um policial aposentado que acaba tornando-se um detetive, mas o cara é super folgado, desastrado, não consegue resolver nenhum caso. Tem uma esposa que acaba o enxergando como um inútil, podemos assim dizer, trai ele com diversos caras, assim. Nota-se o traço do Lourenço Mutarelli, tem muito preto, é um traço bem sujo, podemos assim dizer, tem diversos rabiscos, eu curto muito o estilo de arte dele. Bom, é um quadrinho voltado para um público maior de 18 anos, porque tem cenas de violência, até mesmo cenas de sexo. Nada exagerado, mas existe, né?